Oi, gente! Bem-vindos a mais uma receita aqui no canal. E olha só o que temos para hoje, uma deliciosa torta. Bora lá, então começar? Aqui, gente, numa panela, eu adicionei um pouquinho de óleo e uma cebola média picadinha. Eu vou dar uma refogadinha aqui e vou acrescentar dois dentinhos de alho picadinhos e vou misturar bem e deixar refogar um pouquinho. Em seguida, eu vou adicionar duas colheres de sopa de molho de tomate. Vou misturar bem. Olha só! E agora, gente, eu vou utilizar aqui peito de frango cozido e desfiado, cozido somente em água e sal. Eu estou utilizando aqui 300 gramas de peito de frango. E agora eu vou misturar rapidamente para o frango incorporar bem os sabores dos temperinhos. Olha só como fica, gente, uma mistura bem sequinha. Em seguida, desligo o fogo e reservo aqui um pouquinho. E em outro recipiente, eu vou adicionar aproximadamente meia lata de ervilha bem escorrida. Meia lata de milho verde bem escorrido. E dois tomates sem sementes bem picadinhos. Vou adicionar também cheirinho verde a gosto, salsinha e cebolinha. Esses ingredientes aqui, eles podem ser variados aí, gente, de acordo com o seu gosto. E as quantidades podem ser tranquilamente alteradas para um pouco mais ou para um pouco menos. Adicionei um refogadinho de frango e agora eu vou misturar bem. Deixo esfriando. Enquanto isso, vamos para a massa. Aqui eu tenho uma xícara e meia de farinha de trigo. E agora eu vou adicionar 200 gramas de fécula de batata. Vou adicionar também uma colher de sopa de fermento químico para bolo e uma colher de chá de sal. Misturo bem e reservo. E no liquidificador, eu vou adicionar 4 ovos inteiros. 3 quartos de xícara de óleo, que é equivalente a 180 ml. Adiciono também 500 ml de leite. Lembrando, gente, que os ovos e o leite devem estar em temperatura ambiente. E agora coloco para bater aqui por aproximadamente 2 minutos, para que fique bem emulsionado. Em seguida, adiciono os ingredientes batidos junto aos secos que eu havia reservado. E misturo bem. Até incorporar bem os ingredientes. Vocês irão perceber que essa mistura vai ficar bem líquida, mas é assim mesmo. Lembrando que quem quiser fazer a massa toda no liquidificador, pode ficar à vontade. Eu só não fiz aqui, gente, pois o meu liquidificador é pequeno. Vejam só como ficou a textura da massa. Agora eu peguei uma forma aqui, que mede 33 cm por 22 x 5 de altura. Que já está untada e enfarinhada. Coloco um pouco mais da metade da massa no fundo da forma. E agora eu vou pegar o recheio e vou espalhando bem aqui, gente, por toda a superfície da massa. E para quem preferir, essa massa pode ser também feita tranquilamente à mão. Olha só, gente, espalho bem o recheio aqui por cima. Gente, é muito simples e fácil de fazer essa torta. E o toque especial dessa receita é o requeijão cremoso. Eu estou utilizando esse aqui de bisnaguinha, gente. Que eu já fiz um cortezinho aqui. E agora é só espalhar assim. Lembrando que quem quiser e preferir também pode utilizar o de copinho. Isso aqui facilita bastante na hora de colocar. Essa é uma bisnaguinha de 400 gramas, que é mais ou menos equivalente a dois copinhos. Mas eu não utilizei todo ele. Sobrou um pouquinho. Agora eu vou cobrir com todo o restante da massa, espalhando bem aqui por cima. E em seguida, para finalizar, eu vou distribuir aqui cubinhos de tomate picadinhos. E também cheiro verde a gosto. Hoje eu estou utilizando aqui a salsinha e cebolinha. Em seguida, eu vou levar lá ao forno pré-aquecido a 180 graus. Por aproximadamente 40 a 45 minutos no forno. É só ficar de olho aí e fazer o teste do palito. Saiu limpinho, pode desligar e retirar. Vejam só que linda que fica, gente. E é uma torta deliciosa. E super simples e fácil. Lembrando que a fécula de batata pode ser tranquilamente substituída pelo amido de milho. E olha só que coisa mais gostosa, gente. Espero muito que vocês tenham gostado dessa dica. Façam, compartilhem e se inscrevam no canal. E para quem ficou até aqui, gente, um grande abraço. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.